Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by Daylight Explode o like aí se você tá gostando da série E o negócio é o seguinte, galera, eu vi que tem muitos pedindo pra eu ficar de monstro Só que o negócio é o seguinte, galera, não estou conseguindo O jogo fica crachando o tempo todo, então Eu já até mandei um e-mail pra desenvolvedora Explicando a situação Só que... Ainda tô esperando uma resposta Às vezes quem tá jogando sabe disso Porque você tá de boa entrar no lobby e do nada o lobby some E você volta pra tela de espera E... Isso tá chato, galera Eu não tô conseguindo ser um monstro Eu queria ser um monstro Não sei qual o problema O problema não tá no meu PC Já que eu tô conseguindo jogar de boa de sobrevivente Então o problema eu acho que tá no matchmaking Algum problema de firewall, alguma coisa Mas enfim, vocês viram como que eu fugi dele lá na cama, conversando Na boa Tá difícil, né, cara Alguém já tava mexendo aqui O que foi, cara? Entrou em pânico por quê, cara? Você sabe que ele vai vir pra cá, né, cara? Ah, ele conseguiu, cara Negócio é não cair nas garras dele na hora errada, né? Tá atrás de mim, é? Corre, maluco Corre, maluco Bate de novo, cara Eu deixei ali, maluco Aqui, cara Corre Ele ficou travado, galera Eita Vamos ficar brincando assim, cara? Falou O cara Deve ter ficado louco Nós não colocamos uma armadilha, velho Tá errado isso Coloca alguma armadilha, velho Eu não fiz nada, na verdade, até agora, né? Quase estraguei o trabalho das meninas Tá todo mundo com essa menina Deve ser algum Deve ser algum desafio, né? Tá completamente perdido Tá completamente perdido esse cara, velho Vai Vamos desganchar os ganchos, galera Tá easy demais, velho Quando um monstro não tem muitos poderes, galera O nível dele é meio baixo É meio complicado ele pegar a gente Nossa, ele tem um negócio de velocidade Ih, enxergar os corpos e tal Nossa senhora Tá indo um posto pro outro, cara Bom, vamos ligar isso aqui Já que não fizemos muita coisa hoje Vamos fazer alguma coisa, pelo menos Aqui tem um gancho, cara Dá uma pra atirar de boa, né? Gato Gato roxo Fica de olho, hein? Acertou alguém Static Finalmente, né, cara? Finalmente acertou alguém, galera E olha aqui É um monstro meio easy, velho Ih, caiu, velho What? Deve ser um camper lixa, hein, galera Tenho certeza Que pelo jeito é um camper lixa Oh, ele fugiu dele, cara Oh, alguém levantou ele, né, cara? Vamos ver se eu atraio ele pra cá Não tem gancho Ah, ele fugiu porque não tinha gancho, galera Ele conseguiu fugir Porque não tinha gancho, galera Errei Ele tá campeonando ali, velho Temos que ligar um outro gerador pro cara sair daí Parece que tá ligando algum gerador Eu vou continuar tirando os ganchos, galera Aqui a gente ganha pontos também Ah, ele saiu Não saiu nada Vou puxar ele, vou puxar ele Vou puxar ele Ele não sai daí, galera É ruim pegar um Um cara assim, cara Não sai do lugar É hora que eu tentei puxar com o barulho, hein Você tá fazendo o que aqui Em vez de salvar o maluco lá embaixo? Morreu É JJ Meio ruim Meio ruim esse monstro aí Conseguiu só um Fugiu, fugiu JJ mesmo JJ, galera Como foi a classificação aqui? É? Tá bem O cara tem esse... Nossa, tem o gato nível 3 O cara aqui morreu, velho Nossa, tem sprint, cara Ele corre 150 vezes mais rápido 150% mais rápido Velho Durante 5 segundos Dá pra rasgar, velho Como que ele não fugiu dele? Olha que tá cheio de itens Terceiro grau, hein, cara Mais uma partida, galera Deus pode like É bom que as vezes no lobby eu encontro com inscritos, galera É muito bom Eita O fantasma Olha lá, olha lá, olha lá Alguém correndo lá embaixo Eu odeio o fantasma, galera Ele é muito assustador Você tá de boy do nada? Dudu, dudu, dudu Cadê, 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 cadê Dão, 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 dão Ai Eu vi uma coisa se mexendo ali, galera Eu tô mais concentrado em ver Olha lá Vocês viram? Opa E aí, cara What the fuck Ei Esse aqui é um monstro cego, velho Ai What the fuck, galera O que que aconteceu aqui? Meu deus É um monstro cego, velho Eu sou cego também Mas eu tô nervoso, galera É inacreditável isso Tá com o monitor desligado, velho Oi Oi Ai Que mentira, galera Atrás da parede, cara Uou Desde quando, cara? Deu um bug aqui, galera Eu consegui fugir, galera Eu pulei Não sei como Passou só os três, cara? Só três Sacanagem, hein, velho Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu consegui pular do gancho, galera Bugou na gravação, velho Eu vi, galera Tava bugadasso, mano Mas eu tava de boa Aí, falei não Os cara O cara tava camperando Aí Falei não, cara Merda Eu vou só Ou vou pular Ou vou morrer mais rápido Pra não deixar a galera Corre, 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 corre Ele tá vindo Corre, ele tá vindo Corre, ele tá vindo Corre, ele tá vindo Eu não gosto de ficar preso Lá E a galera tentando me salvar Sendo que o monstro É camper, galera Aí eu Prefiro me matar Alguém caiu da partida Alguém caiu da partida, cara Falei que tava vindo, cara Escuta Nossa Derrubou ele Ó, cara Desconectou De olho no gato É aqui que eu tava preso Vamos lá, né, cara Passou do nosso lado De novo, galera Preciso do gato vermelho, galera Tinha pegado muito longe Eu não vou desistir Eu não vou desistir Desse gancho, cara Porra, Fernando Que droga, Fernando Fernando É um inscrito, galera Me reconheceu lá no lobby Que droga, Fernando Vou tentar salvar ele Nossa, olha esse camper Não vai dar pra salvar, galera Não vai dar pra salvar, não Cara Procurar escotilha aqui, já Não é nessa casa aqui, galera É que tem outra casa por aí Casa não tem Não tô vendo Fernando, não vai dar pra te salvar, não Cara Foi mal, cara Desculpa, hein Olha lá Tá aqui, camperando Ficou com agonia vendo os caras aí pendurados Eu não consigo salvar ele Projeto escotilha, né, galera Pera escotilha Por que que não apareceu? Por que que não apareceu escotilha, galera? Não tem escotilha? Eu tenho algum poder pra tirar escotilha, velho Ah, apareceu, galera Apareceu O negócio é eu achar ela agora Que estresse, velho Ficar sozinho Um gancho por aqui Um gancho por aqui Tô vendo ele Ele tá lá em cima Posso ficar procurando a escotilha, galera Por que as portas vai ser difícil sair Ok Eu tenho que tirar os ganchos primeiro Pra não ter problema, risco de Ele me pegar, né Bom Onde que pode ficar escotilha, galera? Ela faz aquele barulho Vamos ver Não me viu Vamos lá procurar ela Aqui, aqui, aqui Falou É isso aí, vou ficar por aqui Se você gostou, não se esqueça De deixar seu like Adicionar no seu favor E deixar um comentário Um grande abraço Qual o nome do menino que tava aqui? Tava jogando com a gente Desculpa aí, Fernando Aqui em Survival Bro E seja feliz E aí E aí